Música Amanhã é sexta e é dia do nosso quadro da comunidade da minha casa agora E é com ele, nosso querido Emerson Santos Ele vai levar muitos prêmios lá da variedade Salmo 91 pra você que tá aqui no nosso vizinho aqui Nosso bairro Nossa Senhora das Graças Você que é nosso vizinho, tá? Alô Nossa Senhora das Graças Nosso vizinho aqui do lado da TV Aqui daqui ó Ele vai dar uma olhada por aqui pela rua, vai dar uma passeada e vai entrar na casa de alguém E se você estiver ligado no nosso canal aqui na TV em Tempo e souber a resposta à nossa pergunta Que a gente só lança amanhã, que é pra não dar combinação Você vai ganhar prêmios da variedade Salmo 91 Fica ligado, viu? Olha só gente, o número de veículos roubados no ano passado foi maior do que aqueles roubados em 2016 Já a quantidade de veículos recuperados foi menor Uma estatística bem triste, bem preocupante pra quem investe seu dinheiro ali Pra ter um certo conforto no transporte da família, né? Você vai ver agora na reportagem de Fred Rocha O assaltante chega, disfarça, sobe na moto e vai embora Esse crime foi no Petrópolis, Zona Sul de Manaus E é só mais um caso entre muitos Em Manacapuru, motos e carros apreendidos Eles tinham sido roubados ou furtados aqui na capital E levados para o município, onde foram vendidos bem baratos Por que uma cidade como Manaus, isolada geograficamente, com acesso por terra para apenas 6 dos 61 municípios do estado Tem dificuldades para evitar o envio de veículos oriundos de crimes para o interior Por enquanto, essa é uma pergunta sem resposta Para tentar prender criminosos, a Polícia Rodoviária Federal criou um sistema chamado Sinal Quem tiver o veículo roubado ou furtado, precisa entrar no site da PRF e preencher os dados do carro ou moto A pessoa vai até o site ou liga no 191, que é o número de emergência da Polícia Rodoviária Federal Lá ela faz o cadastro daquele veículo com placa do veículo ou chassi, a cor e o ano do veículo Depois se identifica como a pessoa que está informando a ocorrência E depois define qual a ocorrência, se foi roubo ou se foi furto Mesmo assim, é importante fazer o boletim de ocorrência Nem sempre os veículos vão para outros lugares Muitas vezes ficam aqui na capital São desmanchados e as peças vendidas Eu acredito muito que se nós fiscalizarmos todos esses açucatos, as oficinas clandestinas E for a secretaria correspondente fechar, lacrar o estabelecimento Acredito que vai dar uma redução nesse tipo de crime O DETRAN diz que vai intensificar as fiscalizações Juntamente com a furto de veículos, vai ser feita essa fiscalização Tem que existir uma fiscalização muito séria, da entrada e saída, a entrada de peças e saída de peças Dados da SSP apontam um crescimento no número de roubos e furtos de veículos De janeiro a novembro de 2017, comparado a 2016, foram quase 1.800 crimes a mais Na mesma comparação com 2016, a média de carros e motos recuperados foi de 63% Enquanto em 2017, chegou a 55% Esse carro modelo Escorte foi fabricado em 1996, veículo antigo, nem por isso menos cobiçado Zona centro-sul da cidade, bairro da União, rua 2 de agosto Era o dia 28 de novembro O pai de Henrique, que trabalha como feirante, chegou do trabalho e deixou o carro aqui na frente de casa Ele entrou para descansar, acabou dormindo e o veículo permaneceu aqui A família acredita que os bandidos levaram o carro entre as 2h e 5h da manhã, já do dia 29 de novembro Os bandidos que já estavam de olho, né? Viram que o carro estava fora da garagem E o carro era um carro que chamava a atenção, que era todo reformado Henrique chegou a pedir ajuda na internet Ele publicou a foto do carro E aí, um criminoso tentou se aproveitar Disse que estava com o veículo, mas queria a recompensa A conversa foi gravada Henrique foi até a delegacia geral e pediu ajuda O delegado pegou o telefone e continuou a conversa com o bandido O criminoso percebeu que tinha sido descoberto Henrique escapou desse crime Mas ele ainda tem esperança de reencontrar o veículo roubado O carro era o xodó da família Quem vê esse carro em algum lugar da cidade de Manaus Informe a polícia, os 190 na hora Uma tristeza, né? Só quem já foi roubado sabe o que é O que se sente na hora que você vê ali o resultado do roubo Eu já tive um carro roubado Não levaram o veículo Mas ele foi arrombado E os meus objetos foram levados De dentro do veículo De dentro do carro É muito triste A gente chega lá e quando se depara com aquilo A primeira coisa que a gente pensa Será que o ladrão ainda está por perto? Será que ele vai fazer algum mal pra mim Ou pras pessoas que estão comigo? É a primeira coisa que a gente pensa Depois a gente sente um alívio por não estar no carro Na hora em que houve essa abordagem criminosa, né? E a gente vê aí que ainda tem criminoso abusado É abusado, infelizmente, né? O que a gente diz disso tudo? Principalmente a receptação de furto É a principal causa de toda essa violência Porque se não tivesse oficinas que recebessem Todos esses bens E essas peças desses veículos A gente não teria tantos casos de roubo Porque só existe roubo Porque existe quem compra o objeto roubado 11 horas e 32 minutos Chegou a hora da nossa comunidade Roda a vinheta A gente vai ao vivo agora com o repórter Bruno Fonseca Que voltou depois do feriadão aí Das folgas que ele tinha guardado E está agora lá na Cidade Nova E é ele que traz aí a denúncia da comunidade da Cidade Nova 2 Eita, que está chovendo é muito por aí, né Bruninho? Olá Márcia, muito bom dia Pois é, dei uma aproveitada aí nessas folgas, né? Voltei com força total E olha só, a chuva está dando uma trégua nesse momento aqui na cidade Mas em alguns pontos ela foi forte, né? Durante a manhã de hoje Inclusive a Defesa Civil do Município, Márcia Ela informou que as imagens do radar meteorológico de Manaus Mostram o avanço de uma linha de instabilidade De uma linha de instabilidade a leste Distante de 57 quilômetros Sua velocidade de deslocamento é de 37 quilômetros Devemos chegar aí à cidade, né? Já chegou, na verdade, nessas próximas horas Com intensidade forte, né? Já demos aí no programa, inclusive, com rajadas de vento E olha só, Márcia, como a gente está aqui, né? Na comunidade Hoje nós viemos até Cidade Nova, na zona norte de Manaus No núcleo 4, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem Para reivindicar Existe uma ponte que liga do núcleo 4 ao núcleo 15 Onde aproximadamente 70 famílias moram por aqui Nessa ponte que nós estamos vendo aqui Vários moradores já reunidos para entrar aqui no programa da comunidade Essa ponte, Márcia, ela está quase para cair E em dias de chuva Ela quase, ela treme, Márcia Ela treme e põe em risco, né? As pessoas que passam por aqui Porque as pessoas, elas vão e voltam para casa Tem, tem... Essa ponte, ela liga, Márcia Para escolas, para pontos de ônibus Avenidas aqui da cidade de Nova Olha só como ela está aqui, olha só, mostra aqui baixinho Parece um campo minado, né? Que se você pisar, você cai aqui Coitado de quem cai aqui, olha Coitado de quem cai Vou conversar com essa senhora que mora há mais de 30 anos Aqui na comunidade, na cidade de Nova Como é que é o seu nome? Meu nome é Maria Ângela Maria Ângela, há 30 e quantos anos a senhora? 33 anos 33 anos, e essa ponte existe há quanto tempo já? Essa ponte existe há mais ou menos uns 30 anos Porque de primeiro nós passávamos em cima da tubulação Sobre a tubulação de água que passa de um núcleo para o outro E a construção dessa ponte facilitou muito a vida das pessoas Principalmente os estudantes, as pessoas que têm igreja Existe, ela é muito cheia de curva Então a calçada é mínima E é muito perigoso para as pessoas, né? Porque a calçada geralmente é tomada E essa ponte facilitou muito as pessoas que vão para a igreja Para os postos médicos, né? É complicado, né? Muito complicado Eu gostaria de pedir ao senhor prefeito Que olhasse com mais carinho para a gente Para a nossa comunidade aqui Que valorize o voto que principalmente eu dei a ele Que fizesse uma ponte, não só de madeira Mas de um concreto Uma ponte que realmente permanecesse Para que beneficiasse a todos nós Tá certo, obrigado Essa foi a reivindicação aqui de mais uma moradora Olha só, a gente viu aí, né? Que as pontes estão podres aqui, ó É capaz de eu cair aqui com o meu peso, né? Pera aí, só um minuto Dá a mão aqui Por favor É o Rainer, o nosso morador aqui Meu Deus, olha lá Quase que eu caio, ó Tá vendo? Tá vendo? Olha lá Quase eu caio Eu vivo aqui Eu tô vendo Como é que é complicado Quase, quase Como é que é o seu nome aqui, meu senhor? Raimundo O Raimundo fica quase caio ali Aqui sai um perigo Tem que fazer de novo Tem que fazer uma coisa que preste, né? Seria o certo, né? Pô, tem mais de 30 anos aqui Complicado, né? Será que nós não merecemos uma pontecinha melhor? Olha, a gente tá vendo aqui a situação dos moradores Você viu aí que não é brincadeira Isso não sai caro Pra prefeitura, né? Às vezes A prefeitura Tem aí, né? Uma Ferba Pra liberar Uma ponte, né? Digna, né? Seu Raimundo Isso, teria que ser um certo, né? Eu acho que a gente merecia, né? Porque já há muitos anos aqui Olha a situação aí De vez em quando a gente tá machucando aí Olha, a gente tá com um probleminha técnico aí Mas a gente vai continuar conversando aqui com os moradores E olha só Vem pra cá, Anderson Que essa é a principal Parte onde os moradores temem ao perigo Porque aqui, ó Atravessa, né? Aí um igarapé Como é que é o seu nome, minha senhora? É com ela aqui que eu combinei, né? De falar Como é que é o seu nome? Você também Vocês duas Como é que é o seu nome? Eu sou a Carolina Carolina e a? E a Francinete Francinete Olha só como é perigoso aqui, gente Verdade Verdade Como é que vocês lidam com isso? Mano, é complicado Porque aqui passa muito, muito aluno, entendeu? Eu fico temerosa, né? Porque vem crianças sozinhas Não tão acompanhando os pais De repente desaba aqui nesse garapé Como é que vai ser? Entendeu? A confusão Então, é Tem que falar com o nosso prefeito Pra ele dar uma olhadinha aqui Pra esse nosso núcleo aqui Porque tá complicado Olha só, gente A gente tava aqui conversando com os moradores Eles falam que a ponte Ela tem manutenção Quase todo ano Sim, pela prefeitura, né? Mas o que eles querem Isso quando vocês pedem, né? E o que eles pedem, minha gente É uma ponte de ferro Porque senão vai ser toda vez Essa falta de estrutura aqui As árvores estão podes A gente vai até o final agora Pra finalizar aqui, ó Tem que ter muito cuidado Tem que contar com a sorte aqui Pra atravessar Olha só aqui, ó O perigo Que os moradores enfrentam São mais de 70 famílias E a gente vai finalizar aqui, ó No núcleo 15 Porque a ponte Ela começa no núcleo 4 E termina aqui no núcleo 15 Como é que é o seu nome? Minha Jezuíta Conhecida como Gel Gel Vocês estão pedindo socorro Socorro Pedindo socorro Porque a gente não aguenta mais Aqui é uma travessia Que a gente passa Usa A gente usa Tanto as crianças Como os idosos Eu trabalho com um grupo de idosos A gente se reúne aí na igreja E a maioria do pessoal daqui do 15 Passa por aqui E durante as aulas As mães também Passam com as crianças aqui É de manhã e de tarde E a noite também Que a gente passa por aqui Não tem lâmpada Não tem nada Eu já caí aqui Como outras idosas também já caíram E a gente está pedindo socorro Que eles olhem aqui pela gente Um pouquinho Mandem construir Fazer essa ponte De ovenaria Porque toda vez Eles fazem De madeira Mas não tem condições Tá certo Muito obrigado Viu a todos os moradores Que fizeram parte aqui da nossa Entrada ao vivo No programa da comunidade A gente pede para que as autoridades competentes Possam olhar com carinho Aqui para os moradores da rua 64 Para essa ponte em especial Porque como a gente vê aqui São idosos São crianças E são pessoas Que merecem Como a gente fala todos os dias Aqui no programa da comunidade Né Márcia De dignidade Eu volto com você no estúdio Obrigada Bruninho São idosos São crianças São os cidadãos Os pais de família Que precisam dessa ponte Para ter acesso Como a própria moradora disse A escola Posto de saúde Ao mercadinho E também o nosso repórter Que eu não estou sempre dizendo Para você que está aí do outro lado Quando a gente transita Pelas outras ruas da cidade Que não são as ruas Que a gente comumente circula Não é a rua da nossa casa Mas a gente quer que toda a cidade Esteja com a infraestrutura impecável Sabe por quê? Porque quando eu transfego lá Nas outras ruas Eu estou sofrendo As mesmas mazelas Daqueles moradores E a gente viu que o Bruno Fonseca Quase foi-se ponte abaixo, né? Porque ele é um cidadão Que precisou trafegar pela rua E poder fazer a repórter Pela ponte Para poder fazer a reportagem E também igualmente Como todos os outros cidadãos Que estão aí Também passou por perigo Então a gente pede Que realmente a CEMIF Tome providências O mais rápido possível E a Secretaria Municipal De Infraestrutura Informou Que a solicitação Dos moradores Da Cidade Nova Já foi encaminhada Ao setor responsável Para ser inserida No cronograma Para a semana que vem Para depois de amanhã Não É para ontem Esse reparo Tem que ser para ontem 11 horas e 41 minutos Você que tem do outro lado Acompanha do programa Da comunidade A gente muda de assunto E traz um recadinho De qualidade de vida Para você Que tem do outro lado Está preparado Para receber? Quem vai trazer o recado Sou eu Então fica ligado Vem cá comigo Vamos lá Aqui é uma receita Para perder peso E medidas Sem sofrimento Lipomax Plus E Lipomax Shake Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu já fiz todos os tipos De dietas malucas Para tentar emagrecer E nada Até que uma amiga Apareceu super magra Me dizendo que estava Tomando Lipomax Shake E comprimido E falou para eu experimentar E deu super certo Eu consegui emagrecer Chegar no peso Que eu queria E agora estou só mantendo Lipomax é ótimo E me ajuda demais Viu só? Lipomax Plus Controla o apetite Elimina gorduras localizadas Regula o intestino E assim você emagrece Agora associando Lipomax Plus Ao Lipomax Shake Você emagrece Até 5 quilos ou mais Em pouco tempo E Lipomax Shake É assim, olha Super prático Vem em sachê E possui leite desnatado Podendo ser preparado Em qualquer lugar É só adicionar água Lipomax Plus E Lipomax Shake A receita para você perder peso Ali é Lipomax E você encontra Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias Farmabem Agora se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto E depois que você ficar Gatinha Magrinha Você vai investir Nas roupinhas De 2018 E quem vai te dar Altas dicas Do que é tendência Nesse ano Que a gente está vivendo aí Que a gente está começando É o nosso querido Jean Carlos Do nosso quadro Agora Tô Chique É daqui a pouquinho Depois do intervalo Não sai daí não Ai eu tô Chique Tchau 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 Tchau